Que cheiro gostoso é isso? Deixa eu provar. Hum, que delícia! Hum! Oh, que cheiro! Uh, que cheiro! Ah, que cheiro! Me dá, me dá, que gostoso! Me dá, eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Me dá, mamãe, me dá, me dá, me dá! Me dá, me dá, mamãe, eu quero! Oh, que gostoso!